A CIDADE NO BRASIL 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 É... Vai lá... Talvez vai entrar esse negócio... A CIDADE NO BRASIL Essa coisa de live, live, toda hora live, e eu tenho que fazer live também, uma amiga me falou que esse negócio de live, dá um cansaço energético na gente, dá mesmo, o detalhe que não funciona, é uma coisa difícil demais, isso é muito irritante, a gente tenta, tenta fazer, a coisa não vai, é difícil, sinceramente, saco cheio nisso, a internet não funciona direito, nada é coisa, viu, atualizar, atualizar, sempre isso, ah, não funciona essa dava, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os rótulos como as necessidades são sempre catáveres, mas mortos vivos levantam-se da morte para definir-se como niilismo, pois nos afunda na impotência, nega qualquer gesto insubmisso e instaura um mundo estático, sem movimento. Tchau, tchau. 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 Tchau.